Quis te proteger Tua voz não parece tão próxima Eu não sei agora como te encontrar O que fiz no dia em que parti Já não importa nada, nada, nada não A saudade vem e só você não volta O que disse e tudo o que fingi Foi só pra disfarçar que te amava ainda mais Está tudo bem, você tem outro alguém E nada mais importa Hoje sei que vou chorar É preciso chorar Sei que não tem jeito, amor Está tudo bem, nossa história acabou Deixe-me chorar Hoje eu preciso chorar Não tem jeito, amor Pra nós não tem mais volta Sei que não tem jeito, amor Pra nós não tem mais volta O que disse e tudo o que fingi Foi só pra disfarçar que te amava ainda mais Está tudo bem, você tem outro alguém E nada mais importa Hoje sei que vou chorar É preciso chorar É preciso chorar Sei que não tem jeito, amor Está tudo bem Está tudo bem, nossa história acabou É preciso chorar Um allora Obrigado.